William Tartelli, o artilheiro da notícia. Doutor, como é que vocês chegaram a esse casal? Foram quantos meses de investigação? Foi aproximadamente de dois a três meses de intenso trabalho de investigação por parte dos investigadores da Polícia Civil aqui de Araxá, presidente do Espírito do Doutor Vinícius, realizando campanas no local, colhendo informações. Aí foi pedido o mandado de busca e apreensão à justiça e na manhã de hoje foi cumprido esse mandado e foi localizado centenas e centenas de embólucos de crack e cocaína, bem como a droga a ser embalada, cerca de 30 mil reais em notas de pequeno valor, euros, aproximadamente 13 mil reais em moedas, documentos de veículos retidos por dívidas de droga, o que denota um intenso tráfico de drogas por esse casal. Reputo ser um dos maiores traficantes aqui da cidade de Araxá, faça o volume de droga, de dinheiro arrecadado pelos policiais civis. Doutor, essa casa que eles estavam lá, que eles foram encontrados, eles pertencem a quem? A casa pertence ao pai, aos pais do rapaz, e agora eles foram presos em flagrante, foram encaminhados para o tráfico de drogas, a associação ao tráfico, ao presídio local, e vamos remeter esse inquérito à justiça. Ele já tinha passagem, algum deles, ou não? Não, não tinha passagem, inclusive o rapaz trabalhava aqui numa mineradora, mas efetivamente realizava um grande comércio de drogas, acredito, como repito, que aqui em Araxá é um dos maiores traficantes que nós tínhamos em circulação. As investigações continuam, não é? Elas não estão indo aqui. Com certeza, nós vamos agora tentar chegar a quem trazia, quem fornecia essa droga para ele, bem como outras pessoas que vendiam droga para ele, também foram encontrados números, objetos como TVs, laptops, objetos, esses provavelmente produtos de furto, que foram trocados por drogas, vamos identificar quem são os proprietários desses objetos, bem o proprietário desses veículos aí, que o documento estava apreendido, provavelmente retido para a dívida, com relação à dívida de droga. Então, através do combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil consegue diminuir uma série de outros crimes que circundam aí essa questão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto